e mais um vídeo de perguntas e respostas e lembrando se você quiser que eu respondo a sua pergunta é só fazer ela nos comentários desse vídeo que eu respondo nos vídeos posteriores ok se você fizer uma pergunta em outros locais em outros vídeos é difícil de eu encontrar e como sempre saíram mais perguntas sobre o japão do que pergunta de games mas pode comemorar são perguntas inéditas ae então vamos começar bora o julio pinha pergunta isso e tudo jóia tudo jóia e você julio espero que sim um amigo que morou cinco anos no japão uma vez comentou que a maioria dos operários estrangeiros não costumam cortar o cabelo com frequência por ser muito caro no caso seria caro para quem quer fazer dinheiro para voltar para o seu país de origem mas e no modo geral é caro cortar o cabelo no japão julho no modo geral qualquer tipo de serviço serviço é caro aqui no japão serviço eu digo que envolva mão de obra tipo um chaveiro um mecânico ou qualquer coisa assim a hora de trabalho aqui custa bastante então por isso que você ganha bastante mas também implica em todos os serviços também serem caros nos serviços de mão de obra se inclui também um corte de cabelo corte de cabelo aqui não é só o corte de cabelo se você for um cabeleireiro tipicamente japonês primeiro que ele é dividido não tem aquele cabeleireiro unissex tem o salão só para homens e o salão só para mulheres evidente que tem aqueles cabeleireiros individuais em que tem o seu próprio salão e aí pode ser que ele atende todo mundo em geral mas aqui na minha cidade os maiores salões são mesmo aqueles em que são divididos tem alguns até que tem a parte que é para as mulheres e outra que a parte para os homens e você faz uma infinidade de coisas além de cortar o cabelo evidentemente que você pode escolher só cortar o cabelo mas eles passam shampoo fazem massagem é algo extraordinário o corte de cabelo em si ele custa mais ou menos 15 dólares mas eu vou falar para você eu já cheguei a pagar 40 dólares num corte de cabelo isso foi logo no início quando eu cheguei aqui no japão e não gostei muito não para falar a verdade não pelo valor mas porque não tinha gostado mesmo do corte do cidadão talvez porque eu não soube explicar então julho espero ter respondido a sua pergunta no geral qualquer mão de obra qualquer serviço é caro aqui no japão heitor fernandes e sui tudo bem tudo ótimo e você parabéns pelo canal muito obrigado dúvida se existe ou existiu locadora de games no japão heitor locadora de games não existiu aqui no japão não tem aquela coisa de emprestar até mesmo coisas usadas eles não gostam muito então até hoje é assim o cara tem o seu videogame com seus jogos e tal isso eu tô falando de videogame né mas pode ser qualquer coisa locadoras de games são coisas bem ocidentais e do modo que a gente viveu aí no brasil são coisas bem brasileiras e para falar a verdade uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida são as locadoras de videogame mas aqui no japão não teve não por isso que o japonês é tão sério né porque se tivesse locadoras eu ser mais legais e mais feliz né você não acha Everson Tenório pergunta você gosta da franquia Kamen Rider qual a percepção que você tem da franquia entre os japoneses principalmente os que você conhece sobre o gafanhoto motokê já viu algum deles falar sobre a série ou fazer referência a ela Everson eu vou ser bem categórico com você a série de Tokusatsu que mais faz sucesso aqui no Japão é Kamen Rider só que tem algumas coisas interessantes em relação ao Brasil o Kamen Rider Black que é o mais conhecido e mais famoso aí no Brasil não é o mais querido aqui no Japão e o mesmo acontece com os outros Tokusatsu por exemplo dentre os Metal Heroes Jaspion não fez sucesso aqui no entanto aí no Brasil Jaspion é o Tokusatsu mais famoso a mesma mesma coisa acontece com changeman não que não seja famoso aqui mas não é aqueles mais conhecidos aqui no Japão e que fizeram mais sucesso não sei se são os gostos japoneses ou porque foram as séries que estrearam aí no Brasil e são mais marcantes para os brasileiros para nós atualmente em qualquer loja que você for você vai encontrar um setor específico para Kamen Rider tão sucesso que essa série faz aqui no Japão tem lojas inclusive que tem monitores passando os episódios da série atual junto com os brinquedos do Kamen Rider sabe aqueles cintos e tem várias coisas tem as motinhos tem os action figures então eu posso afirmar para você Kamen Rider é a série de Tokusatsu mais popular aqui no Japão Augusto B pergunta os japoneses entendem coreano e chinês são línguas parecidas assim como acontece com o português e o espanhol Augusto são línguas completamente diferentes tá certo que o kanji aquela escrita mais complexa aqui do Japão ela é inspirada na escrita chinesa no entanto o seu modo de falar é totalmente diferente e o coreano é incrivelmente diferente é água e óleo o japonês para falar a verdade ele só sabe falar o japonês mesmo já falei para vocês que o Japan English daqui é impossível de entender Fernando Leme Olá Vitor Olá Fernando gostaria de saber se as famílias japonesas têm muitos filhos e se eles gostam de jogar videogame juntos tipo pai jogar com os filhos e tals Fernando vamos para a primeira pergunta se as famílias japonesas têm muitos filhos bom a taxa de natalidade aqui do Japão é uma das mais baixas do planeta tanto que a pirâmide é invertida tem muito mais velhos do que jovens e é por isso que eles querem tanto mão de obra estrangeira porque a mão de obra é escassa aqui e por isso que tem tanta tecnologia exatamente porque não tem gente para trabalhar então as máquinas que fazem esse papel inclusive especula-se que o japonês vai desaparecer porque não tem japoneses mais novos em relação a jogar videogame juntos o japonês é mais solitário até mesmo para jogar junto a jogar online ele joga cada um na sua casa e eles se encontram virtualmente e eles são ensinados a ser independentes desde criança então você vê criancinhas pequenininhas indo para escola sozinhas inclusive a escola incentiva isso eu já falei isso em outros vídeos e os pais de família vou contar para vocês eles gostam muito de trabalhar eles não são que nem nós que por exemplo bater o sinal bate cartão e usar para fora o japonês bate sinal aí ele vai conversa tomar um café brinca fala e ele só vai embora sei lá quando eu não sei porque eu já pego meu cartão bato cartão e vou embora mas eu vejo quando eu estou no turno da tarde aí tem o pessoal que tá no turno da manhã e eles ficam lá por um tempão vai gostar do serviço assim ou não guarda mulher sei lá mas é um costume japonês marcio f oliveira e sui você come com talheres ou com rashi marcio pra mim tanto faz eu sempre comi de rashi até aí no brasil e também comi de talheres também aí no brasil então depende da comida e também do que tiver à disposição aliás esses dias tô comendo pra caramba em marcelo araújo olá isso e tudo bom e eu achava que todo japonês tinha cabelo bacana liso etc o seu é bom olha aí vi aqui no minuto 14 25 do vídeo passado né o fujita aquele colecionador de videogame e pensei vixe que cabelo feio até me sentir melhor com o meu cabelo crespo ufa eu vou contar um segredo seis os japoneses hoje eles não gostam tanto daquele cabelo liso que eles têm e eles passam produtos para deixar o cabelo um pouco mais crespo por isso que quando você vê um japonês descendente ele tem aquele cabelo liso e tal mas quando você vê um japonês nativo ele tem um cabelo meio crespo porque realmente eles querem deixar com esse aspecto mas é normal né ser humano nunca está satisfeito com nada quem tem cabelo liso quer ter cabelo crespo quem tem cabelo crespo até cabelo liso que quem tem cabelo curto quer ter cabelo grande quem é loiro quer ficar moreno quem é moreno que ficar louro é assim mesmo é a vida do ser humano sem constante cláudio fernandes fala vitor me tira uma dúvida é verdade que o japão é um dos países com a maior dívida pública do mundo o arafa cláudio é muito difícil explicar isso aqui tem documentados no youtube que eles explicam muito bem essa situação e são documentários de uma hora uma hora e meia tem até de duas horas então não vai dar para explicar numa pergunta simples o que acontece bem porcamente resumidamente é que o japão pós-guerra teve um auxílio dos estados unidos monetariamente e o japão teve um crescimento estratosférico principalmente na parte tecnológica e esse crescimento fez com que o japão se tornasse o que ele é hoje principalmente isso até a década de 90 passando a década de 90 o japão não cresceu tanto fazendo um paralelo vamos imaginar que o japão seja uma pessoa e uma pessoa que tinha um ganho e de repente ela começa a ganhar bem mais claro que o custo de vida dela vai ficar diferente e o modo de vida dela também só que de repente essa pessoa começa a não ganhar tanto e aí para ela mudar novamente o padrão de vida é complicado é isso que acontece com o japão o crescimento do japão não é o mesmo de antes e essa dívida toda seria muito fácil de pagar se o japão tivesse continuado a crescer como cresceu em anos passados o japão não cresce tanto quanto antes e tem os mesmos gastos que antes por isso que acontece tudo isso aí o que vai acontecer eu não sei eu não sou especialista em economia inclusive nos próprios documentários que eu acabei de citar que você pode encontrar até aqui no youtube nem eles mesmos sabem o que pode acontecer de ex play fala isso e beleza tudo certo e com você gosto muito do seu canal você coleciona clones de algum videogame tipo que os chineses produzem olha vou falar para você que eu tenho dois clones aqui um clone de super fábico ou super nintendo né que ele cabe tanto padrão americano quanto padrão japonês né e que eu só peguei ele porque eu paguei um centavo e também tem um clone de fábico o famiclone né que ele é bem interessante porque ele parece uma mesinha depois eu vou fazer um vídeo só falando desses clãs que eu não consegui encontrar eles aqui queria muito mostrar eles no vídeo de hoje mas assim esses clones são muito fáceis de achar mesmo aqui sabe aquelas lojas que vende qualquer quinquilharia então sempre tem um clone lá principalmente famiclones aí você vai me perguntar mal japonês consome isso a deve consumir porque se vende né aí eu lembrei eu também tenho outro famiclone que eu paguei também um centavo no leilão mas aguardem eu vou mostrar isso aqui é porque até agora no meu apartamento tem muita coisa que está encaixotada você tá vendo essa caixa aqui né com jogos de mega drive eu abri esses dias para fazer um vídeo para vocês terem uma noção eu só comprei mesmo porque veio no lote mesmo já tava lá e tal e também porque eu achei interessante para mostrar inclusive esse clone de super famiclone com barra super nintendo ele estava a zero novo lógico que eu já abri né porque eu dei uma testadinha lá para ver se ele era bom e tal é bem interessante até mas vai ter vídeo eu prometo e aqui termina mais um vídeo de perguntas e respostas novamente eu falo para você se você quiser que eu respondo a sua pergunta coloca nos comentários desse vídeo que eu respondo nos vídeos posteriores assim fica mais fácil de eu achar ah e não se esquece me segue no twitter e no instagram arroba vitori sui no twitter a gente pode conversar sobre tudo e no instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco da minha vida aqui no japão então me segue lá arroba vitori sui no instagram e no twitter bati aqui no microfone eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais o que eu vou mostrar a vocês e Obrigado.